Amores lindos da vovó, tudo bem com vocês? Com a vovó tá tudo bem? Olha, eu estou agradecendo imensamente a todos, igual eu faço em todos os vídeos que eu gravo, aquele beijo carinhoso no coração de cada um, se cuide amores, porque a vovó tá cuidando, vamos rezar, vamos fazer oração, vamos pedir para que Deus, com a sua infinita bondade, tire essa tribulação que tá no mundo, meu Deus, só Ele pode, nós não podemos fazer nada, porque nós somos pobres pecadores, mas precisamos de ficar atento em oração, tá? Aí eu vou, essa receita que eu vou aplicar na hoje é bolo de maçã com farelo de aveia, então aqui eu tenho duas maçãs médias, e eu vou cascar elas, porque elas não podem ficar cascadas há muito tempo, e volto com elas cascadas e os restos dos ingredientes, porque o forno já está ligado, é, já! Amores, voltei, né, já com os ingredientes todos, vou bater no liquidificador, Então, vou colocar, aqui eu tenho três colheres de sopa de margarina, 150 gramas de açúcar mascavo, 250 gramas de farinha de trigo, e 250 gramas de farelo de aveia, dois ovos inteiros, uma banana, então, eu vou bater primeiro no liquidificador, o leite é até a consistência da massa, eu vou colocar primeiro as maçãs, com a manteiga, e os ovos, a banana, um pouco de leite, vou bater, depois daqui a pouquinho eu volto, tá bom, meus amigos? Então, olha pra vocês verem, né, eu já coloquei os outros ingredientes, agora eu vou colocar as ma... os pedaços de maçãs, uma pitadinha de sal, vou colocar o leite, um pouco do leite, pra bater, né, e assim eu vou colocando o resto da maçã, vou bater, já já eu vou estar voltando com esses amores lindos, o coração dela, meu Deus! Então, gente linda, eu já bati, vou colocar aqui, os 250 gramas de farinha de trigo, ligeiramente peinerada, 250 gramas de farelo de aveia, então esse bolo vai ficar muito, super nutritivo, né, porque eu coloquei a banana, as duas maçãs, então agora eu vou colocando aos poucos, nessa tigela, se precisar vou colocar mais leite, porque o leite é até a consistência para o nosso bolo nutritivo, do nosso bolo de maçã, com farelo de aveia, então vocês imaginam como que vai ficar, delicioso esse bolo, o forno já está ligado, 180 graus, liguei em cima, liguei embaixo, liguei o grill, então, vamos, é pra assar em 45 minutos, mas vai depender de forno, pra forno. Então, eu vou bater agora, tudo aqui, olha, muito rápido, de fazer o nosso bolo, de farelo de aveia com maçã, aqui eu tenho uma colher dessa, que rasa de pó royal, a gente não pode bater, né, eu vou só misturar mais um pouquinho aqui, e volto colocando ele na forma, misturei o pó royal, uma colher rasa de sopa, de fermento em pó, e vou colocar ele agora, a forma enfarinhada, e untada. Olha pra vocês, que linda de massa, gente, é um bolo nutritivo, né, porque é o bolo com banana, maçã, farelo de aveia, então, vai ficar um bolo supipa, todos vão querer fazer, pra família, né, com essa, tem muita gente, que já tá saindo, pra trabalhar, mas tá muito perigoso, né, meus amores, vamos rezar, pedir, suplicar o nosso Deus, ele é o dono do mundo, ele pode tudo, nós não podemos nada, igual eu já citei, nós não podemos nada, porque nós somos pobres, nós somos miseráveis, pecador, então, nós precisamos muito, da graça, de Deus, né, então, eu vou raspar a colher aqui, ajeitar a estela aqui na forma, a massa, olha pra vocês, ver que lindo, ó, e vou levar ele pra assar, a hora que ele estiver prontinho, vou voltar voltando, gente linda, voltei com o bolo, 45 minutos, passar, vai variar de forno, pra forno, e opcional, eu coloquei banana maçã, uma banana maçã, agora vocês podem colocar, é a que eu tinha aqui, qualquer, qualquer, tipo de banana, e outra coisa, opcional, vocês quiserem, polvilhar canela por cima, e eu não coloquei não, porque eu quase não posso comer canela, olha, olha o nosso bolo, olha a belezura que ficou, o nosso bolo, com farelo de aveia e maçã, super nutritivo, bora experimentar essa belezura, agradeço a todos vocês, amores, que estão na minha página, no canal oficial, no youtube, gente, mas olha, eu estou sem palavras, olha, ele ficou escuro, porque é feito com açúcar mascavo, mas olha, a maciez do bolo, vou cortar um pedacinho, experimentar essa delícia, olha como que ele ficou, ah, mas vocês não vão deixar de fazer esse bolo, hum, ficou, uma delícia, qual uma amiga minha falou pra mim, delícia, vovô, olha, ficou com sabor, coisa mais deliciosa, meio crocante, sabe, então agradeço de coração, sou muito grata por cada um de vocês, eu já falei pra vocês, eu estou sem palavras, obrigada amores, por tudo que vocês desejam pra mim, que vocês desejam o carinho enorme que vocês tem comigo, aonde chega a minha receita, que as minhas receitas chegam muito longe daqui, eu sei disso, obrigada a todos, obrigado meus familiares, meus filhos, meu genro, todos me ajudam, me dão força, não, continua, continua, não vou parar, vou continuar com fé em Deus, Deus vai dar saúde pra mim, e pra vocês, aquele beijo carinhoso, aquele abraço, bem apertado, pra cada um de vocês, ficam com Deus, até a próxima receita, eu estou gravando até 3, 4 receitas por semana, tá bom meus amores, até a próxima receita, se Deus quiser e ele quer, a próxima receita, a próxima receita, a próxima receita, a próxima receita, Obrigado.